Sobral ganhou Ótica Fran Fashion, sua visão em boas mãos, aqui sim você tem mais opção Ótica Fran Fashion, deseja seus clientes e amigos um feliz natal e um próspero ano novo cheio de paz e prosperidade, Ótica Fran Fashion, este natal e ano novo é pra você de Sobral A Ótica da cidade, chegou pra inovar, vim economizar, Ótica Fran Fashion Ela chegou, ela chegou, a sua Ótica, elegância e qualidade, Ótica Fran Fashion, Ótica Fran Fashion Óculos de grau esportivos, facilitamos sua consulta, Ótica Fran Fashion, em frente à emergência do Hospital Regional Avenida Ministro Cesar Carlos, 727 Sobral, ligue 99422-2333, marque sua consulta Bom pra quem sabe não, sub Stelle as outras pessoas, senão e amigos um novo